Nesta noite, te convido a mergulhar na poderosa oração de Nossa Senhora do Impossível, que pode mudar tudo em sua vida e renovar a sua fé. Muitos viram seus desejos se concretizarem rapidamente ao abrir seus corações para estas palavras sagradas. Escute com devoção, pois aqui há uma promessa de mudança que nunca falha. Nossa Senhora do Impossível intervirá em sua vida e te trará cura, libertação e vitória. Mantenha sua fé firme, pois ela é a chave que abre os tesouros divinos. Que cada palavra ressoe em sua alma, pois esta oração é uma bênção divina que realiza milagres. Não importa quão desafiadoras sejam as suas circunstâncias, aqui o impossível se torna possível. Entregue os seus anseios e testemunhe o poder da providência celestial. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Receba as orações mais poderosas e inéditas por escrito em seu celular. Clique no link que está fixado no primeiro comentário e veja como. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e inscreva-se. Clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois compartilhando o bem, ele sempre retorna multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, Celestial Guardiã, Nossa Senhora do Impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas. É com reverência e devoção que me dirijo a ti, que neste momento sagrado, a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa. E que tu, Mãe do Impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. Que as tuas bênçãos, como um rio divino, fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma. Em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas. Que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações. E nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do Impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do Impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do Impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do Impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do Impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do Impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do Impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas. Ó Nossa Senhora do Impossível, por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus, em louvor à tua santidade. Nossa Senhora do Impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó Mãe do Impossível, comprometemos-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do Impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Abençoa-nos e protege-nos sempre. Que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do Impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas, é com reverência e devoção que me dirijo a ti, que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa e que tu, Mãe do impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração, que as tuas bênçãos como um rio divino fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma, em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas, que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem à tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus, em louvor a tua santidade. Nossa Senhora do impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó Mãe do impossível, comprometemo-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Abençoa-nos e protege-nos sempre. Que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas. É com reverência e devoção que me dirijo a ti, que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa e que tu, Mãe do impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. Que as tuas bênçãos, como um rio divino, fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma. em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas, que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa as sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em Ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus em louvor a tua santidade, Nossa Senhora do impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó Mãe do impossível, comprometemos-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Abençoa-nos e protege-nos sempre. Que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas. É com reverência e devoção que me dirijo a ti. Que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa. E que tu, Mãe do impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. Que as tuas bênçãos, como um rio divino, fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma. em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas. Que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em Ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus em louvor à tua santidade, Nossa Senhora do Impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó Mãe do Impossível, comprometemos-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do Impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Abençoa-nos e protege-nos sempre. Que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do Impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas. É com reverência e devoção que me dirijo a ti. Que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa. e que tu, Mãe do Impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. Que as tuas bênçãos, como um rio divino, fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma. Em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas. Que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do Impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do Impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do Impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do Impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do Impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do Impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do Impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem à tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do Impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, e levando nossas almas aos mais altos céus em louvor à tua santidade. Nossa Senhora do Impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó Mãe do Impossível, comprometemo-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do Impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Abençoa-nos e protege-nos sempre. Que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do Impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas, é com reverência e devoção que me dirijo a ti. Que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa e que tu, Mãe do Impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. Que as tuas bênçãos, como um rio divino, fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia, concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma. Em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas. Que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que porventura vacile em nossos corações. e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do Impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do Impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos à vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do Impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do Impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do Impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que, ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que, sob a tua divina égide, possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do Impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre, e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do Impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do Impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus, em louvor a tua santidade. Nossa Senhora do impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. em tua honra, ó mãe do impossível, comprometemo-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do impossível e que tu realizes o impossível em nossas vidas. abençoa-nos e protege-nos sempre que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas. É com reverência e devoção que me dirijo a ti, que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa e que tu, Mãe do impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração. que as tuas bênçãos como um rio divino fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma, em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas, que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que por ventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do Impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do Impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos a vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do Impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do Impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do Impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho, de modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do Impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe Divina, em profunda gratidão pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Que cada palavra desta oração sagrada seja como uma suave bênção, um suave cântico de amor e devoção, elevando nossas almas aos mais altos céus, em louvor a tua santidade. Nossa Senhora do impossível, roga por nós, pois sabemos que sob a tua proteção amorosa somos guiados pelo caminho da graça e da salvação. Que a tua benevolência infinita continue a nos envolver como um manto de luz, conduzindo-nos à plenitude da vida em Deus. Em tua honra, ó mãe do impossível, comprometemos-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. através da tua divina e poderosa intercessão que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do impossível e que tu realizes o impossível em nossas vidas. abençoa-nos e protege-nos sempre que a partir desta noite possamos testemunhar o impossível se concretizando plenamente em nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade e nos conduzindo cada vez mais para perto do teu amor e do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Ó sublime e venerável Mãe, celestial Guardiã, Nossa Senhora do impossível, cujo manto se estende sobre os céus, nesta noite onde as estrelas pausam para testemunhar as nossas súplicas, é com reverência e devoção que me dirijo a ti, que neste momento sagrado a tua presença maternal abrace cada alma unida nesta oração poderosa e que tu, Mãe do impossível, com tua infinita misericórdia e poder, atendas aos anseios que ecoam em cada coração, que as tuas bênçãos como um rio divino fluam generosamente sobre todos aqueles que buscam a tua intercessão divina nesta noite, onde os véus da fé se entrelaçam com a promessa eterna que emana de nossas almas. Com a tua benevolência e misericórdia concede, ó Divina Mãe, a graça tão almejada por cada alma, em nome do Divino Filho Jesus, imploramos que realizes o impossível em nossas vidas, que tragas a cura para as nossas aflições, renovando a chama da fé que por ventura vacile em nossos corações e nos guiando com firmeza em direção à concretização de nossos mais profundos anseios e sonhos. Ó Nossa Senhora do Impossível, que a tua intervenção sagrada seja a luminosa estrela que dissipa sombras em nossos caminhos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada lágrima em um sorriso pela infinitude de tua misericórdia. Em ti depositamos a nossa confiança para guiar-nos através dos altos e baixos da jornada da vida, protegendo-nos de toda a diversidade que ousa perturbar a nossa paz e serenidade. Interceda por nós, ó Mãe Celestial, para que as nossas preces encontrem pronta resposta, restaurando a harmonia em nossas vidas e fortalecendo-nos para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Sob o abrigo de teu manto sagrado, ó Nossa Senhora do Impossível, buscamos refúgio e consolo, sendo livres de todo o mal e conduzidos a vitória através da virtude e da fé em nosso Senhor Jesus. Que cada um de nós seja envolvido pela suave influência da tua graça divina, ó Virgem Maria do Impossível, e que cada anseio seja atendido por tua intercessão celestial. Que as nossas famílias encontrem amparo sob a tua materna proteção, ó Nossa Senhora do Impossível, enquanto perseguimos a santidade e a concretização de nossos mais nobres propósitos. A tua presença, ó Nossa Senhora do Impossível, é o bálsamo que suaviza as nossas dores e a esperança que rejuvenesce os nossos corações. A nossa confiança depositamos em ti para superar as adversidades que se interpõem em nosso caminho. De modo que ao término desta oração abençoada, ainda nesta noite, cada um de nós possa testemunhar a materialização de teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu imploro por tua constante proteção e a tua orientação sábia, ó Mãe Celestial, para que sob a tua divina égide possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Nossa Senhora do Impossível, sejas bendita por tua magnífica intercessão em nossas vidas. Sob o sereno brilho das estrelas e a suave luz da lua nesta noite, elevamos os nossos corações a ti, ó Mãe divina, em profunda gratidão, pela certeza de que o impossível se tornará realidade em nossas vidas. Que a tua graça nos guie sempre e que a tua luz nos ilumine eternamente. Tu que és a morada da esperança e o refúgio dos aflitos, mereces todas as honras e louvores por tua infinita bondade e amor materno. Em tua presença sagrada, Nossa Senhora do Impossível, encontramos conforto para as nossas dores e coragem para as nossas batalhas, pois sabemos que contigo ao nosso lado nenhum obstáculo é insuperável e nenhum fardo é pesado demais para suportar. Nesta noite, ao término desta oração, que ressoa como um hino de gratidão e fé, prestamos homenagem a tua grandiosa influência em nossas vidas, ó Nossa Senhora do Impossível. Por tua poderosa intercessão, testemunhamos o milagre da transformação, onde o que parecia inalcançável se torna uma realidade tangível, onde a dor se transforma em alegria e a desesperança se dissipa diante da tua divina luz. Que a tua graça continue a nos guiar e proteger, agora e para todos sempre, e em nome de Jesus. Que todos os que compartilham deste momento de comunhão espiritual possam sentir em seus corações uma profunda gratidão pela tua presença constante e pelos impossíveis realizados em suas vidas. Em tua honra, ó Mãe do Impossível, comprometemos-nos a dedicar as nossas vidas ao serviço do bem, seguindo o teu exemplo de humildade, compaixão e amor. Que cada respiração seja uma prece de gratidão pelo teu constante amparo e pela certeza de que o impossível se torna possível em nossas vidas. Através da tua divina e poderosa intercessão, que a partir desta noite possamos sentir o teu amor e compaixão por cada filho que clama por tua ajuda. Que as tuas mãos maternas toquem a vida de cada um de nós, ó Nossa Senhora do Impossível, e que tu realizes o impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Amém.